E agora a gente fala do dia de confusão no case. Pacientes esperaram por horas para pegar medicamentos. Um problema no sistema atrapalhou o andamento do trabalho no setor. Quem foi ao Centro de Atenção à Saúde de Sergipe teve que esperar muito pelo atendimento. A assistente administrativa, Sandra Costa, chegou à unidade às 9 da manhã. Quatro horas depois, à 1 da tarde, ainda havia 100 pessoas na frente dela para serem atendidas. Fico o dia todo perdido. Eu mesma gosto dessa hora que eu vou sair daqui. Acho que lá para umas quatro horas, porque tem muita gente ainda na minha frente. Minha senha é 154, está 50 e pouco. A educadora física Diana Leite viaja cerca de 70 quilômetros de distância a Aracaju toda vez que precisa pegar um medicamento no case. Ela sempre enfrenta alguma dificuldade. Quando não é a demora no atendimento, o problema é a falta de remédio. Desde segunda-feira que eu estou ligando. Aí quando foi hoje, eu liguei de novo. Eu disse, moça, chegou as insulinas, ela já chegou todas, pode vir buscar. Eu disse, estou chegando. Aí quando chega aqui, se depara com essa situação? Infelizmente. Aí quando eu peguei a senha, aí o pessoal já estava escutando o pessoal. Falei, ai meu Deus, cadê esse sistema que não volta, que não volta. Para a demora, a explicação do assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde foi um problema no sistema nacional responsável pela liberação de medicamentos e insumos. Desde que o sistema começou a ficar inoperante, lento, oscilando, foi entrar em contato com o Ministério da Saúde, com o DataSus, coordenação do sistema Oros, pedindo explicações para a gente poder passar à sociedade, porque é um sistema nacional que atende todos os estados para poder liberar, fazer a dispensação de medicamentos. De acordo com o Ministério da Saúde, algumas melhorias já foram feitas no sistema para minimizar os problemas apresentados. Mas para a resolução total dos transtornos, será preciso esperar até o final do ano. Cerca de 700 pessoas são atendidas diariamente aqui no caso. E enquanto o problema no sistema não é solucionado, os usuários são obrigados a esperar horas pelo atendimento. A nossa orientação é que antes de se dirigir aqui ao caso, possa efetuar uma ligação. A gente tem aqui o número 32 34 34 00, onde ele vai ligar, procurar saber se o sistema está funcionando, se o atendimento está normal, para que ele não venha aqui e acabe dando viagem perdida.